Uma mulher foi levada para a delegacia depois de ser denunciada por injúria racial dentro do metrô de São Paulo. A confusão começa dentro do vagão. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia fazer uma doença para ela. Fala do meu cabelo. Quem está de prova aqui que ela falou? Você está de prova que ela falou isso? Vamos chamar o segurança para resolver isso. Está todo mundo de prova aqui. A mulher tenta se explicar. Eu falei que tem que cuidar, porque ela pôde pegar qualquer tipo de doença. Não, você falou que eu poderia te passar uma doença. Falou sim. Falou sim. Não, eu falei que você pôde pegar. Os passageiros se revoltam. A segurança do metrô e a polícia militar precisam intervir. A mulher é escoltada até a saída da estação. O metrô afirmou que as duas mulheres foram levadas para uma delegacia onde prestaram um depoimento. Racista! Racista!